Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Guilherme aqui da Brio Educação e caso você goste dessa aula te convido para conhecer nosso site brioeduca.com. Nessa aula aqui a gente vai falar de equações equivalentes. Mas antes da gente começar, deixe seu curtir, inscreva-se no canal que ajuda bastante a gente crescer, beleza? Vamos lá, o que é uma equação equivalente? Quando duas ou mais equações possuem a mesma raiz, ou seja, a mesma solução, dizemos que as equações são equivalentes. Uma observação aqui, as equações precisam ser apresentadas num mesmo conjunto universo, ou seja, a gente já falou de conjunto universo. Então, se aquela equação está inserida no conjunto universo dos inteiros, as soluções dessa equação só pode ser número inteiro. Se for do conjunto dos números reais, só pode ser o número real, tá bom? Então, vamos ver esse exemplo aqui. 8x menos 9 igual a 15. O que eu vou fazer? Eu vou somar 9 dos dois lados da equação. Então, 8x menos 9 com mais 9 dá 0, né? É igual a 15 mais 9. 15 mais 9 dá 24. Eu posso dividir por 8 os dois lados da equação. x é igual a 24 dividido por 8 dá 3. E agora, olhando essa outra equação aqui, ó, x, vou subtrair 9 dos dois lados da equação, é igual a 12 menos 9. x é igual a 12 menos 9 dá 3. E como 3 é igual a 3, é uma equação equivalente. vamos ver esse outro exemplo aqui, ó. 4x mais 6 igual a 34 e menos 3x mais 8 igual a 19. O que a gente vai fazer? Vamos descobrir quais são as raízes de cada equação e ver se são iguais. Se são iguais, são equivalentes. Se não são iguais, não são equivalentes. Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? Vamos subtrair os 6 de cada lado da equação. Então, 4x mais 6 menos 6 dá 0, é igual a 34 menos 6 dá 28. Divide por 4 os dois lados da equação. 4x dividido por 4 dá só x. É igual a 28 dividido por 4 dá 7. Vamos ver essa outra equação aqui, ó. Menos 3x subtrai 8 dos dois lados. Menos 8 com 8 dá 0, igual a 19 menos 8 dá 11. Divide por menos 3 os dois lados da equação. Vou ficar como x é igual a menos 11 terços, né? Esse menos é porque ficaria 11 dividido por menos 3. E como a regrinha de sinais se aplica para a multiplicação e para a divisão, e toda fração é uma divisão, isso aqui é a mesma coisa que menos 11 terços, tudo bem? 7 é diferente de menos 11 terços. Então, não são equivalentes. Vamos ver esse outro. Associe as equações equivalentes. Vamos primeiro descobrir quais são as raízes de todas essas equações aqui, ó. Dessas 3. Depois a gente vai descobrir quais são as raízes dessas equações e vamos associar uma equação com a outra, indicando quais são equivalentes, tá? Vamos começar com essa aqui, ó. 4x mais 12 igual a 0. 4x mais 12 igual a 0. Vou subtrair 12 dos dois lados. 4x é igual a menos 12. x é igual, dividido por 4, menos 3, beleza? Então, aqui no cantinho eu vou colocar menos 3. Vamos ver essa aqui de baixo. 3x mais 9 é igual a menos 5x mais 65. Aqui eu vou trazer esse menos 5x para cá e esse mais 9 para lá. Como que eu vou fazer isso? Somando 5x dos dois lados e subtraindo 9 dos dois lados. Então, vai ficar 3x mais 5x é igual a 65 menos 9. Aqui vai dar 8x é igual a 65 menos 9, 56. Divide por 8, x é igual a 7. Então, aqui eu vou colocar 7, beleza? Então, eu tenho 6x menos 8 igual a 2x menos 4. O que eu vou fazer? A mesma coisa que o item anterior. Vou trazer esse 2x para cá e levar esse 8, menos 8, para lá, né? Então, 6x subtrai 2x dos dois lados. 6x menos 2x é igual a menos 4 mais 8. 6x menos 2x, 4x. 6x menos 4 mais 8 dá 4. 6x é igual a 1. Então, aqui no cantinho eu coloco 1. E agora a gente vem para o lado direito. 6x menos 1 é igual a 0. Bom, aqui nem precisa fazer equação, né? A gente sabe de cara que 6 tem que ser 1. Então, 1 é a raiz dessa equação e 1 é a raiz dessa equação. Então, aqui a gente já consegue falar que essa equação aqui e essa daqui são equivalentes, tá? Vamos ver essa outra aqui. 8x mais 3 é igual a 59. 8x mais 3 é igual a 59. Vou subtrair 3 dos dois lados. 8x é igual a 59 menos 3 dá 56. Divide por 8 os dois lados da equação. x é igual a 7. Ah, legal. Então, aqui é 7. Então, dá para ver também que essas duas equações no meio, as duas equações centrais, também são equivalentes. Vamos ver essa última aqui. Óbvio, tem que ser a C, né? Aqui. Mas vamos resolver. 27x é igual a menos 68 menos 13. Então, o que eu fiz? Subtraí 13 dos dois lados. 27x é igual a menos 68 menos 13 dá menos 81. E agora eu posso dividir por 27 os dois lados dessa equação aqui. 27x dividido por 27 dá x. É igual a menos 81 dividido por 27 dá menos 3. Beleza? Então, menos 3 bateu tudo certinho. Ó, vamos lá para outro exercício, o último. Crie equações equivalentes. Esse daqui é legal você tentar fazer sozinho. Pausa o vídeo, tenta fazer, depois você vem conferir minhas resoluções aqui. Essa aqui tem diversas respostas, tá? A minha resposta pode ser diferente da sua, mas não quer dizer que a sua esteja errada. Então, vamos lá. 4x mais 9 igual a 25. Eu preciso criar uma equação equivalente a 4x mais 9 igual a 25. Ou seja, a solução dessa equação aqui tem que ser a solução da equação que eu vou criar. Beleza? Mas, primeira coisa, vamos resolver essa equação e ver qual que é a solução. 4x é igual a 25 menos 9. Então, 4x é igual a 25 menos 9 dá 16. Posso dividir por 4 os dois lados, x vai ser 4. Então, aqui, 4. E qual que eu pensei? Se eu fizer 9x menos 2 igual a 34. Se eu somar dos dois lados o 2, vou ter 9x igual a 36. Então, x é igual a 36 dividido por 9 é 4. Então, essa equação aqui, essas duas equações são equivalentes. Tudo bem? Você pode pensar em outra equação também, que não teria problema nenhum. Por exemplo, x menos 2 igual a 2. Somo 2 dos dois lados. x é igual a 4. Também é uma equação equivalente. Vamos ver essa segunda aqui. 8x menos 3 igual a 21. 8x igual a 24. Então, x igual a 3. Então, eu tenho que pensar numa equação onde a solução dela seja 3. Vamos fazer essa daqui um pouco mais simples. A equação pode ser 2x igual a 6. Não pode? Se eu dividir por 2 os dois lados da equação, eu vou chegar que x é igual a 3. Mas vamos pensar em outra mais legal. Vamos pensar em 2x menos 4 é igual a 2. Porque se eu somar 4 dos dois lados da equação, eu vou ter que 2x é igual a 6. E se 2x for igual a 6, então x necessariamente tem que ser 3. Então, quais são as equações equivalentes? Bom, 2x igual a 6 é uma equação equivalente. 2x menos 4 igual a 2 também é equação equivalente. Vamos para a última aqui. Aqui ó, 9x menos 63 igual a 0. 9x menos 63 é igual a 0. Vou somar 63 dos dois lados. 9x é igual a 63 positivo. Então, x tem que ser igual a 7, né? Divide 63 por 9. x é igual a 7. A gente pode pensar em 7x igual a 49, por exemplo. x é igual a 49 dividido por 7. Dá 7. Não está errado. Está certo. Mas eu posso pensar também em 7x menos 2 é igual a 47. Porque eu posso somar 2 dos dois lados. Vou ter que 7x é igual a 49. Então, x é igual a 7. Tudo bem? Então, existem infinitas aí soluções equivalentes que você consegue criar. Brinca um pouquinho aí. Bom, gente. Era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Espero que tenham gostado. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.